O Paulo trabalhou 49 dias em uma livraria. Quantas semanas ele trabalhou? 49 dias, certo? Uma semana tem 7 dias. Se eu dividir isso aqui para 7, certo? Eu vou saber quantas semanas tem. Por exemplo, uma semana é 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28, 5, 35, 6, 42, 7, 49, 8, 50 e 6 e assim sucessivamente. Se você divide 49 para 7, você encontra 7, certo? O item correto vai ser o item A. Questãozinha que sempre cai no SPA-S para o quinto ano. Guilherme ganhou de aniversário um presente que veio em uma embalagem com a forma apresentada abaixo. Vou tentar desenhar esse aqui, olha. Qual o desenho que representa a planificação dessa embalagem? Primeiro, essa figura vai ter 6 faces, certo? Se tem 6 faces, vai ter 6 formas geométricas. Um em cima, um na frente, um atrás, um embaixo e dois de lado. Dá 6 faces, ok? Se a gente olhar bem os itens, o item A, se a gente contar o número de faces, certo? Vai ter 5. Então, não é o item A. E se a gente analisar bem, vai ter um quadradinho aqui de um lado e um quadrado de um outro. Certo? Vai ter um quadrado de um lado e um quadrado do outro. Então, a gente analisa bem aqui, olha. O item A não é porque tem 5 faces e a figura tem 6. O item B é o item mais correto. Tem um quadrado de um lado e um quadrado do outro lado. Tem 6 faces, certo? Ah, mas tem o item C. O item C tem dois quadrados no mesmo lado, certo? E o item D também tem dois quadrados do mesmo lado e ainda só tem 5 faces. Então, se você tiver o conhecimento de faces, você já mata uma questão dessa aí, certo? E saber também a posição, no caso, tem um quadrado aqui e um desse outro lado aqui. Beleza? O item correto da questão é o item B. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar aquele comentário, compartilha aí com a galera, certo? Para que o canal cresça mais e mais, veja a pirâmide desenhada abaixo. Quantos vestes tem essa pirâmide? Vamos desenhar essa pirâmide aqui. Quantos vestes tem essa pirâmide? Então, você só vai contar os vestes, que são as quinas, as pontas. Um vértice, dois, três, quatro, cinco. Cinco vértices. Qual é o item, né? O item correto? O item correto vai ser o item B.